Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você gosta de jogos retrô, neste vídeo vou ensinar como instalar o Emudeck. Com ele você pode ter todos os emuladores com apenas um clique. Se gostam de jogos retrô já deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força. Primeiramente vamos entrar neste site, vou deixar o link na descrição do vídeo. Depois vamos clicar em Download. Aqui escolhemos qual sistema operacional está usando, como SteamOS, Linux, Quimera e Windows. No meu caso vou clicar em Windows e uma janela irá abrir com duas opções. Temos a versão gratuita e a versão paga com algumas funções a mais. Mas vamos escolher a versão gratuita e clicar em Download. Ele irá baixar um programinha CMD. É um comando do MS-DOS que irá executar e baixar o Emudeck automaticamente. Se quiserem conferir o que contém no script, basta abrir em um bloco de notas e conferir. Para instalar basta clicar com o botão direito e escolher Abrir. Ele irá começar a instalar o Emudeck. Pode ser que durante a instalação ele peça para instalar alguns arquivos necessários para garantir o funcionamento do emulador. Isso irá depender de cada um e do que já está instalado em seu computador como Visual Studio, Net Framework entre outros. O processo pode demorar alguns minutos até aparecer a tela de instalação e configuração. Aqui temos dois modos. O mais simples e fácil e o modo customizado em que você pode alterar várias opções na instalação. Mas vamos escolher o modo fácil e clicar em Próximo. Ele irá coletar informação do seu disco ou rígido. Depois você irá escolher a unidade em que deseja instalar suas ROMs e clicar em Próximo. Aqui vamos escolher qual é seu dispositivo. Temos vários produtos portáteis. Mas no nosso caso vamos escolher o Windows PC e clicar em Próximo. Agora é só aguardar ele baixar e instalar os emuladores. Aqui ele irá dar um aviso que ele irá usar a Steam para configurar seu controle. Para isso você deve ter um controle que seja compatível com a Steam. No próximo passo, você deve copiar manualmente seus jogos para as pastas dos emuladores. Como o YouTube não permite distribuir esses tipos de jogos, não posso postar sites. Mas para baixar jogos basta ir no Google e procurar site que oferecem ROMs para download. Aqui ele irá explicar onde copiar as BIOS e ROMs. Basta ir na unidade em que você escolheu anteriormente. Lá contém uma pasta chamada Emulation. Emuladores que precisam de BIOS como Playstation e outros devem ser copiadas aqui. E todos os jogos que você tiver podem ser copiadas nesta pasta. Basta prestar atenção nas pastas para copiar as ROMs para o local adequado. Cada pasta é um emulador diferente. Após copiar todos os jogos vamos clicar em próximo. Na tela seguinte ele irá perguntar como você quer executar o emudeck. Eu aconselho usar o Steam Library porque ele já configura o mapeamento do controle automaticamente para você. Aqui vamos configurar o atalho do emudeck na Steam. Para isso você precisa ter uma conta da Steam. Depois basta clicar no botão azul e aguardar. Ele irá abrir uma janela para você escolher o diretório em que o Steam está instalado. Clique em escolher e depois salvar assim que ele identificar sua conta. Depois vamos clicar em próximo e vamos escolher qual emulador queremos adicionar a atalho. Nós só precisamos do primeiro. Então vamos clicar no botão azul para tirar a seleção de todos os emuladores e vamos escolher apenas o primeiro. Em seguida clicamos no botão adicionar jogos e depois clicamos neste botão azul. Aguardamos ele criar o atalho na Steam. Este será o emulador que você deverá procurar na sua biblioteca da Steam. Antes de fechar esta janela clique em salvar na Steam. Agora podemos fechar esta janela. Vamos fechar esta também. Por último vamos clicar em terminar. Agora vamos fazer algumas configurações rápidas e já podemos testar nossos jogos. Aqui vamos deixar o auto save ligado. Temos outras opções também de qualidade gráfica e aspecto da tela. Se preferir alterar alguma ele já vai mostrando o resultado de como vai ficando. Basta configurar a seu gosto. Aqui você pode alterar a resolução do emulador. Eu deixei padrão 1080 mas se quiser pode alterar também de acordo com o seu gosto. Se você possui conta do Retroartivementes você pode fazer seu login aqui. Assim suas conquistas no jogo será salvo na sua conta. Se caso não possuir uma conta basta clicar na escrita em azul e fazer seu cadastro e lugar nesta janela. Outro lugar para se conferir é a janela de verificação das BIOS. Aqui ele irá checar quais BIOS estão instalados e podem rodar os jogos sem nenhum problema. Os que te verem vermelho você precisa baixar a BIOS em algum site e copiar na pasta onde você instalou o emudec. Por último se quiserem mudar o tema do seu emudec. Basta entrar aqui e escolher algum tema de seu gosto e clicar em instalar. Ele não afeta o desempenho do emulador. Apenas irá dar uma cara nova para seu emulador. Podemos fechar tudo e agora é hora de ir para a diversão. Vamos abrir nossa Steam e procurar pelo emulador instalado na sua biblioteca de jogos. Basta selecionar e clicar em jogar como qualquer outro jogo da Steam. A primeira vez ele irá abrir e aplicar umas configurações e pedirá para fechar e abrir novamente o emudec. Depois de abrir novamente já podemos navegar e escolher qualquer jogo que copiamos para nossa pasta do emudec. A princípio você irá ver somente os nomes. Mas você pode baixar automaticamente as informações e capas dos jogos. Basta apertar Start e neste menu vamos escolher Scrapper. Vamos escolher quais sistemas você deseja baixar as informações. No meu caso vou escolher Todos e vamos clicar em voltar. Depois basta ir em baixo e escolher Start. Esse processo demora um pouco então vou cancelar e mostrar como ele fica depois de baixado as informações. Como você pode ver ele adiciona capas e até vídeos mostrando o jogo. Agora vou mostrar testando alguns jogos de vários consoles. Eu tirei o som dos jogos pois o YouTube tem mania de dar direitos autorais em todas as músicas clássicas desses jogos famosos. Mas espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos e tutoriais como este. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.